Olá galera massa, galera do canal Feira Zé Vento, eu sou Souza Variedades Uma satisfação galera, tá mais uma vez com vocês aqui Mostrar aqui esse terreno aqui é a venda Como é o nome desse lugar? É sítio o que? Lagoinha Sítio Lagoinha? Sim Ó, faz extremo ali o terreno galera, ó Cinco tarefas, não é isso? É, cinco tarefas Faz extremo com esse outro muro ali Depois eu vou mostrar os fundos e a lateral dele pra vocês Chegou no canal aí, senta o dedo no like, curta e compartilha o vídeo Terreno bem da hora, bem legal Cinco tarefas, não é isso? Qual é o valor do terreno? Olha galera, aqui o valor do terreno é 500 mil reais Vamos pra colocar posto de combustível Vou mostrar os vizinhos pra vocês verem Olha, a cidade mesmo ali, ó Da cidade de Araripina, dá uns 5km daqui pra lá Muito bom, viu? As margens da BR-316 Terreno muito legal Se inscreva, curta e compartilha o vídeo Vou mostrar o passo a passo, mostrar o fundo Do terreno lá pra vocês E a lateral, que ele tá no mato Deu uma roçada aí, a gente vai mostrar bem direito Se a gente não vender daqui pra lá Terreno muito legal, viu? Araripina, Pernambuco Olha galera, o terreno começa daqui, ó Que essa parte aqui é murada, tá certo Certo meio e lá no fundo Aí tem uma partinhazinha aberta ali E a frente aqui Tem água, viu? Água da rasa Água doce, água boa Muito bom o terreno Montar posto, o que você quiser Condomínio, né? Isso aqui dá? Bem daora As margens da BR-316 Pode-se dizer, na cidade, ó Terreno muito bom É, pra lotear dá certo também, né? Pra lotear pra você vender de pedacinho, galera Abriu uma rua Vou abrir uma rua Abra aqui no meio ou aí na lateral? Pra abrir, se for pra lotear Pra cá, né? É Olha, galera, ó Ela é bem comprida, viu? Tá lembrada a metragem aqui na frente? Tem no documento, né? É, tem no documento Tudo documentadozinho Legalizado, né, galera? O terreno é muito bom, né? Planozinho, pode plano Todo planozinho, né? É Vai passar a máquina aí, ele fica bem Um show de bola, né? É verdade Se inscreva aí, galera Não paga nada pra se inscrever Se apertou na letrinha vermelha Se inscreve, já tá inscrito Para Deixe seu like Para não estar nos fortalecendo Seu like é muito bom Para que a gente O YouTube indique a cara Mais pessoas pra estar subindo nosso trabalho Olha, galera Aí pega aqui esse outro muro, ó Aí esse outro muro vai até lá No fundo Todo murado Vou mostrar pra vocês Lá no fundo Que aqui não dá pra mostrar Que vocês vão ver Pra dar uma roçada Pra mostrar bem melhor Bem legal Vai até naquela Aquela pilastra ali E vem lá pra cá Que eu tenho mostrado pra vocês Aí aqui É a do vizinho Como é o nome desse vizinho aqui? O doutor quem? Aqui é a chácara do vizinho, galera Ó Esse é o vizinho É um lugar bem tranquilo Lá vou demorar Muito da hora, viu? Bacana mesmo Pra que vocês veem Os vizinhos aqui, ó Muito da hora É isso aí, galera Aqui foi mais um pequeno vídeo Pro canal Feiras e Eventos O canal Wilson Souza Variedade Se inscreva Curte e compartilhe o vídeo E deixa o número Na descrição do vídeo Aí se é interessado Tenha em contato com a gente Que a gente pode Tá mostrando melhor E podendo tá em negociar Valeu, galera Até o próximo vídeo Se Deus quiser Fiquem todos com Deus Sinta todos abraçados Olha, galera O terreno é muito bom Bem localizado Vizinhança bem da hora Muitas casas Show de bola Vem Muita chácara bonita aqui Biela na B&R, né? É, B&R 316 Olha, galera Bem localizado Aqui é a Granja Almeida Aqui, ó Pega mesmo naquele fundo Ali, galera Vem até ali Assim, ó Terreno Ó Pra essa estrada aqui, ó Muito bom, viu? O terreno Na beira da B&R 316 Tanto é bom de ir de frente Nem de fundo, galera Ó As vizinhanças aqui, ó O rapaz da Granja Almeida Tem muita chaca Show de bola aqui, ó Você vê, ó Olha, galera O fundo do terreno aqui, ó Olha, galera Só tem uma parte sem murar E a parte da frente Que já pega o fundo do terreno, ó Você vê que é bem bacana aqui, ó Mostrar pra vocês Que tem que ir É assim Olha, galera Que nem vocês vê, ó Tá todo no mato Pra mostrar pra vocês aí, ó Tem que passar a mato, ó Olha, aqui vai até Na beira da B&R Olha Terreno da hora, viu? Aqui no mato Não tem como eu mostrar pra vocês Bem localizado Tem dois balneários perto, é? É Tem um aqui Tem um ali, nós passei E tem um aqui atrás E tem o de Gilberto Pitu também ali Melim Coisa ficava morto Coisa E você pode dizer, ó É apropriado pra posto de gasolina É apropriado pra posto de gasolina Tacadana Tá pegando falando aí, tá? Isso Apropriado pra posto de gasolina Pra tacadão Tudo que você É ciclo de terra Tudo que sobra Condomínio Você pode lotear Até que o Dom tá dizendo Se não ver isso agora Eu lotei aí todo É muita terra Na cidade, né? Pode entrar na cidade Vai, galera Terreno passa ali, ó Onde eu tava no muro ali, ó Aí vai, ó Aí descendo Descendo aí pega Tem outro muro do outro lado Aí vai descendo, ó E pega aquele outro muro ali, ó Pega aquele muro ali, ó Aí sai lá na BR Na BR 316 Ali, ó Lá na BR Os caminhões passando lá Quase Dois hectares, galera Falta um pouquinho pra dois hectares Dá cinco tarefas, viu? Tem uma aliança, ó Passar a máquina Fica um show de bola, viu? Tem até aí, ó Aí desce E aí E aí E aí E aí